Mocena do louco que eu vi lá no peão Tava tranquilo curtindo o bailão Na minha frente tinha várias garrafas E do meu lado tinha mais de uns lock de outra quebrada Mais ou menos assim ó Lá vem a dama que tá parando tudo As horas são ficamos meio confuso Troca de olhares, distração Veio a rolar e no andado Dá malvado, o combo veio a chutar Tá boiado, neguinho, foi o nosso Na arrogância os cara veio cobrando Falou piranha, tu pode ir sacando É criminosa e não deixa a desejar os caras Falou o que quer e agora vai ter que escutar Aí DJ Ruivo, foi ela quem falou hein Mais ou menos assim Abriu a bolsa e sacou do malote E no seu pulso a pulseira do camarote Contou foi várias e falou bem gostoso É o crime organizado e pode ficar com troco Abriu a bolsa e sacou do malote E no seu pulso a pulseira do camarote Contou foi várias e falou bem gostoso É o crime organizado e pode ficar com troco Abriu a bolsa e sacou do malote E no seu pulso a pulseira do camarote Contou foi várias e falou bem gostoso É o crime organizado e pode ficar com troco É o crime organizado e pode picar com o toco Se livrou! DJ Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas Ih, mó cena do louco que eu vi lá no peão Tava tranquilo curtindo o bailão Na minha frente tinha várias garrafas e do meu lado Tinha mais de uns lock e outra quebrada Mais ou menos assim, ó É, lá vem a dama que tá parando tudo Azaração, ficamos meio confuso Troca de olhares, distração, veio a rolar E no andado da malvado, o combo veio a chutar Tá boiado, neguinho, foi o nosso, ó É, na arrogância os cara veio cobrando Falou piranha, tu pode ir sacando É criminose não deixar, desejar os caras Falou o que quer e agora vai ter que escutar Aí DJ Ruivo, foi ela quem falou, hein Mais ou menos assim Abriu a bolsa e sacou do malote E no seu pulso a pulseira do camarote Contou foi várias e falou bem gostoso É o crime organizado e pode ficar com troco Abriu a bolsa e sacou do malote E no seu pulso a pulseira do camarote Contou foi várias e falou bem gostoso É o crime organizado e pode ficar com troco Abriu a bolsa e sacou do malote E no seu pulso a pulseira do camarote Contou foi várias e falou bem gostoso É o crime organizado e pode ficar com troco É o crime organizado e pode ficar com troco Se ligou! E aí Obrigado.